Música Na última semana a diretoria administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Passos inaugurou uma nova unidade de terapia intensiva coronariana A unidade leva o nome do médico cardiologista da instituição, Dr. Walter Alvarenga de Oliveira Ele que é coordenador do serviço de cardiologia e diretor médico de pesquisa e unidade de ensino da Santa Casa de Misericórdia de Passos, o nosso hospital regional Em sua carreira, Dr. Walter já atuou como presidente do Conselho Superior da Irmandade da Santa Casa e desde 1984 atua como médico cardiologista da instituição Além disso, em 2019 passou também a ter reconhecimento internacional após ter sido selecionado para receber título da Sociedade Europeia de Cardiologia por méritos profissionais e científicos A unidade de terapia intensiva coronariana de Passos conta com cerca de 22 profissionais especializados além de 10 leitos individuais equipados com respiradores artificiais e monitores multifuncionais Deixamos aqui os nossos parabéns à Santa Casa e um grande abraço a todos os profissionais por mais esta conquista